O livro do Judiciário está muito ruim, muito ruim. Olá, agora sim, tudo bem? Adriano? Deu certo? Está me ouvindo? Oi, Adriano, está me ouvindo? Está me vendo? Oi, Adriano, você está me ouvindo? Está me vendo? Oi, Adriano, está me vendo? Está me ouvindo? Oi, Adriano. Oi, Adriano. Agora sim, hein? Tudo bem, Adriano? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Liberou o multi? Deu certo? Agora sim, deu certo, hein? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Deu certo, Adriano? Está me ouvindo? Deixa eu pedir para a Maria ajuda aqui. Oi, Adriano. Oi, Adriano, você está me ouvindo? Não, né? Eu vou te ligar pelo celular. Fala bonitinho. Acho que ele não está me vendo. Está feita por aqui, né? Ele aparece na voz dele, mas não está me ouvindo. Não está me ouvindo. Não está me ouvindo. Só para 30%, eu vou deixar aqui. Está bom, Mané. Pega. Está. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pelo WhatsApp, então, pelo vídeo? Será que é o meu aqui? Acho que é o seu, Adriano. Atende aqui, atende aqui. Atende aqui. Vamos lá. 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 null Boom. A menina não se eu ver com ele. Estou te escutando. Estou. Estou. Deu certo? Estou, estou me ouvindo. Agora estou me ouvindo. Que legal, Adriano. Estou te vendo, estou te ouvindo bem. Tá bom? Tudo bem com você, Adriano? Está. Tudo certinho. Tudo certinho. Isso é normal. Às vezes acontece mesmo. Às vezes tocou teu telefone na hora que você estava entrando na plataforma. Alguma coisa. Aí a plataforma. Não estou. É. Eu estou aqui para te ajudar. Viu? Você tá bem de saúde? Você, família? Tudo certinho Tudo certinho, tudo bom Conta comigo, tá? Mas com o professor você ganhou um amigo aqui Quero te ajudar O que tá acontecendo, Adriano? Tá Eu vou falar pra você, doutor, o nosso histórico aqui Tá bom É um problema de uso campeão A gente tá enfrentando lá E aí Fala o histórico, tudo Pode, pode Fica à vontade, explica pra mim pra eu te poder te ajudar Aí em 2011 Minha mãe comprou uma propriedade Em Santa Catarina Contrato de compra e venda Tem tudo certinho lá E deixa eu pegar Até fiz a anotação aqui Passando o histórico E ela comprou esse terreno De uma De uma empresa Que era doma de quase todos Os terrenos da praia lá Onde foi comprado E ela tava sendo representada Pelo Rodrigo Bernardes Que representava a Canto O Pinheira Que era como se fosse incorporadora De todas as propriedades lá E aí Nessa compra Eles Não tinham Aquela documentação Pra fazer o registro E daí Foi feita troca de e-mail O rapaz falou que ia regularizar E acabou não regularizando Afinal das contas A gente entrou Com o processo de adjudicação compulsória Chegou a fazer o processo de adjudicação compulsória E fez judicial E fez judicial Adriano Foi judicial 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 E aí No final das contas Quando puxou a matrícula Tava no nome de uma outra pessoa Mas fez ação E essa ação O que que deu essa ação Adriano Ganhou a ação A gente ganhou Só que não levou Conforme o vídeo Que até Eu falo Eu falo com os alunos Tem muito advogado Que é teimoso E hoje em dia Tem muita gente falando besteira Ah, o usucapião É a última alternativa Uma última alternativa Numa obra Tem muita gente falando Aquela besteira na internet No Instagram Só Instagram No YouTube também Agora tem muito vendedor No YouTube que apareceu Às vezes Mato Grosso Apareceu em um monte de lugar Ah, vamos fazer A adjudicação compulsória A adjudicação compulsória Adriano É uma ação traiçoeira Você ganha Mas não leva Você não consegue registrar Porque o cartório Vai olhar tudo O cartório Não vai levar em consideração A decisão do juiz Aí tem a advogada arrogante Que ainda fala assim Ah, mas se o juiz Descumprir a ordem Eu vou fazer Uma petição criminal Não tem nada a ver O cartório É o Poder Judiciário também Indireto Então, cada absurdo Cada arrogância Na época Na época até Eu levantei essa bola Será que a gente não Entra com os campeões Não Não cabe Nesse processo E tal E seguiu Uma adjudicação compulsória E a gente ganhou Foram condenadas E tal Só que a gente não levou Por conta E tal Tinha esse Dá para registrar Dar uma matrícula Lá Como Também uma compra Depois que eu posso Não sei se eu posso Dar uma olhada Na matrícula Claro Olha sim Olha sim Agora com muito carinho Ah, mas os campeões Precisam ter 10 anos de posse 5 anos 15 anos Não Você pode usar A tese da soma da posse É muito comum Você fazer os campeões Um dia de posse Um ano Um mês Basta você somar A posse Com quem te vendeu É fogo É fogo Infelizmente Acho que na sua área Também Você é engenheiro Não é Adriano? Sou engenheiro Infelizmente na sua área Também Hoje tem muita gente Fazendo a mesma coisa Mas não sabe o que está fazendo Só pensa em engenheiro É assustador Exato Tem muita gente ruim E Deus deu a mesma capacidade Para todo mundo Mas é que o pessoal É terrível Não quer estudar E quer cobrar Cobrar ele sabe Adriano, me fala uma coisa Hoje quem mora nesse imóvel? Eu vou ver a matrícula, tá? Eu vou olhar assim Quem mora nesse imóvel? Então O que aconteceu? A gente só tinha o terreno Foi só cercado E aí até olhando ali os vídeos Deus também ali, né? A gente pegou O ano passado só Construiu uma casa Tá? Para como se fosse aquele O uso do homem lá O sentimento de dono e tal Legal Assim a gente serviu Como tinha alguém que fazer Cuidava ali no local Os vizinhos Eles consideram nós Como proprietários E aí assim A gente Entrou com esse Com esse processo De uso campeão, né? Aí deixou até pegar Então chegou a fazer Chegou a distribuir A ação de uso campeão É O ano passado A gente A gente entrou com a ação Na primeira Olhada Do juiz Não sei como é que é o processo Ele negou Falando que o processo Tinha que entrar Com a justificação compulsória Em cima Da empresa Em cima da empresa Que era a Cantal, né? É Que foi aquela primeira A gente entrou com a ação Com a justificação compulsória Aí o nosso advogado Entrou como se fosse Como uma outra instância ali Fez o recurso de apelação É Fez o recurso Como se fosse recurso de apelação E aí está seguindo Aí o que que aconteceu? Aí foram citadas as partes Tanto a Cantal Quanto a A que está lá no contrato A matrícula, né? Que é a Cíntia E aí Recentemente O marido da Cíntia Fez um contato Com 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 Pessoal que vende imóveis, né? E essa pessoa Que é o corretor Entrou em contato Com O vizinho lá O vizinho passou o nosso contato Falando que a gente Que era o proprietário Aí falou, né? Que o marido dessa Cíntia É Falou que Que era o dono do terreno E tal E tal E tal E tal E tal E tal Esse Esse processo, né? De uso capião E até ele fez uma proposta De custo lá De 250 mil Pela propriedade Para regularizar, né? Só que a gente Não tem Esse dinheiro Nesse 250 mil Para pagar Eu queria saber Se a gente tem risco, né? Risco sempre vai ter, né? Mas a gente É Tem tudo documentado Tem 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 aquelas condições Tem um lapso Tem O IPTU Como que se está O nome dela O terreno estava indo a leilão A gente falou lá Quitou o IPTU Que a gente não consegue Transferir Por conta Que a prefeitura pede A documentação A matrícula, né? Porque aí Como está no nome dela A gente não consegue Passar com o nosso nome E também Tem uma questão Que a gente não consegue Fazer ligação de luz E nem água Porque daí Tem que estar O IPTU No nosso nome Tudo, né? Tem essas questões Que só acabaram Que para fazer o uso capião Você tem que ter a posse Essa posse Não precisa ser direta, né? Morar no local Ter comércio no local Essa posse pode ser indireta Você pode alugar Você pode emprestar E essa posse Para o uso capião Ela pode ser alternada O que significa A posse alternada? Você tem a chave no bolso Faz manutenções Benfeitorias Responsável pelo imóvel Pelo terreno Então O fator tomar conta Ter a gestão do imóvel Também é posse Qualificada para o uso capião Então Perfeita A situação do uso capião Perfeita Já deveria ter sido feita antes Para te explicar bem Com muito carinho Quero o seu bem O judiciário está muito ruim No Brasil, né? Então nós temos juízes e juízas Que nem vão no fora Para você ter ideia Nem vão no fora Eu dou aula todo dia Eu saio do escritório E às vezes vou gravar Num curso famoso aqui E eu chego para gravar Sete horas Sete e meia E gravo duas horas Gravação Duas horas e meia No máximo Tem professor que sai Do estúdio E passou o dia todo Gravando Professor, professora Sai com o olho sangrando Adriano Sangrando Porque é muito O estúdio, né? Aquelas luzes fortes E é juiz É juiz É juíza Ou seja O que ele está fazendo ali O dia todo Se matando Uma aula de péssima qualidade Porque você concorda? Você dando aula o dia todo Chega uma hora Que você não vai falar Coisa com coisa E aí Larga o fórum Quem está julgando O lugar dele ou dela? O assessor? O assessor? Então nós temos bons juízes No Brasil Temos bons servidores Mas temos muitos bandidos, né? Então o que aconteceu Com você nesse caso Com a sua mãe? Poxa, o juiz Aplicou a jurisdição defensiva Bateu no colo dele Ele ou o assessor Ou ela O assessor Vamos se livrar do processo Olha, não vai fazer outra coisa Não vai deixar o saco aqui não Mais ou menos isso Olha o nível do judiciário Não é verdadeiro bandidos, né? E está cheio Tem bastante Então aconteceu isso Foi uma fatalidade Principalmente varacível Acontece muito Porque varacível Ele julga divórcio Separação Alimentos Direito do consumidor Então quem faz isso Não faz nada, né? Até na sua área Acredito que você pense assim também Não dá pra atuar Em todas as áreas Na engenharia deve ter muitas Você fica louco, né, Adriano? Fica louco E é prejuízo pro cliente Porque não dá pra atuar em todas E juiz também Vara que não é especializada em nada Só faz lambança Mas em segundo grau Costuma dar certo Costuma resolver o problema Agora uma pergunta Eu vou olhar aqui O processo Você tem o número de processo aí, Adriano? Tem Fala, por favor Eu tenho o link aqui do Eproc Não sei se a gente adianta E... Foi mais fácil pra você Pode mandar o número de processo Que eu acho aqui no sistema Viu? Tá Deixa eu pegar aqui Por quê? É primordial o advogado Alegar a soma da posse, né? Pra ganhar essa ação, entendeu? Se não alegou Tem que alegar Não só a soma da posse Mas o enunciado 492 A soma 237 do Supremo Pra usar esse uso campeão Com matéria de defesa Tomara que tenha feito isso, né? Eu passo por aqui mesmo Eu consigo passar, né? Pode Pode até falar Aqui, ó Fala pra mim Passei o link Passou? Tá bom Passei aqui Eu já consigo acessar aqui Eu vou passar o link também aqui Acho que também fica fácil Tá Pronto Passei o link ele também Eu tô entrando aqui E aí E aí O O rapaz lá Falou Se a gente não Não pagar os 250 mil Que ele tá querendo Lá Ele vai entrar, né? Com os recursos A gente queria Se antecipar Pra ver se tem alguma coisa Se tem algum cuidado Que a gente precisa tomar É Ivanilda Ajudi 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 Amém. Amém. Podemos chegar a 42. Vai ter um uso campeão provavelmente no ano que vem de um ano, 12 meses. Escolher a espécie adequada faz toda a diferença. Eu não sei por que escolher o uso campeão ordinário. O ordinário é um uso campeão que exige boa fé e exige justo título. Tudo bem, a sua mãe tem boa fé e tem justo título, que é o contrato. só que daria para ter utilizado do artigo 1238 do Código Civil por mais que você tenha a boa fé e tenha o justo título para que eu vou num uso campeão mais arriscado que um juiz, uma juiz, um desembargador pode procurar pelo em ovo para dar procedência da ação para que eu vou dar essa oportunidade para ele ou para ela sabendo o nível do judiciário que nós temos nós temos que escolher bem a ação também para poder nos blindar e a ação passar ganhar a ação com mais facilidade correr menos risco então eu não teria optado pelo ordinário eu teria optado pelo extraordinário que é o do artigo 1238 do Código Civil mais enunciado 492 por quê? você poderia juntar o contrato poderia falar da boa fé mas se o juiz ou a juíza maldosamente falar não, eu vou procurar pelo ovo aqui ele não consegue porque é um uso campeão que você ganha mesmo não tendo uma boa fé não é o caso e mesmo não tendo um justo título a escolha é que nem você na engenharia imagino Adriano você vai sempre optar por uma situação mais segura ah, mas é segurança demais ela é melhor então por que não fez isso? na minha opinião com muito carinho muita propriedade no assunto eu falo isso nos meus livros também teria que ter escolhido os campeões extraordinários e até de soma de posse então tudo bem os campeões estão corretos deveriam fazer só que a escolha não me agrada entendeu Adriano? entendi e tem como reverter isso aí eu doutor não sei se porque assim pelo que eu vi nos vídeos lá tinha que ser acima de 15 anos também né a gente não tem assim mas aí que tá 15 anos 10 anos ou 5 anos dá pra trabalhar com a tese da soma da posse ou seja eu falo ah, eu quero reconhecimento da soma da posse de fulano além da soma da posse derivada dá pra trabalhar com a soma da posse complementar nós temos um julgado STJ que hoje é possível você fazer a ação da luz do campeão e a posse ela vai ser somada o tempo que demorar a a ação não vai ser perdida vai ser somada que é o julgado 1361-126 então daria pra usar essas duas justificativas entendeu? agora o que o advogado tem que fazer? tem que fazer uma peça informando que por um lapso constou o uso campeão ordinário mas requer que seja aplicada as regras do uso campeão extraordinário do 1238 uma vez que cumpre totalmente a função social da propriedade e aí nessa peça vai falar da soma da posse vai corrigir vai falar do enunciado 492 que não falou vai falar da soma 237 que não falou tá errado e vai fazer o pedido com base na regra do RESP 1661-236 226 1361-226 é o RESP e isso tem como complementar então nessa ação que ele já tem e o advogado advogado eu falo pros alunos também Adriano dá pra fazer um pedido de fungibilidade ó juiz eu pedi isso aqui mas ó se não entender que é isso é isso aqui né então você vai ganhar de um jeito ou de outro entendeu? cabe fungibilidade no uso campeão também por isso eu sou a favor não dá pra fazer tudo ah mas eu mexo com previdenciário não com bilho com imobiliário trabalhista nem se fala trabalhista criminal as pessoas querem fazer de tudo aí faz a lambança né entendi é uma outra dúvida esse ânimos domines por eu ter só pagado o IPTU nunca ter pago né ter feito a construção só no ano passado é isso tem alguma uma influência ou não? não nem ganha ação do uso campeão só por causa do IPTU ou perde só por causa do IPTU é um conjunto de provas né prova da posse ânimos domines posse imãs pacífica que é provada através de certidão estridor cível então não é o IPTU que vai fazer perder ou ganhar ação ajuda quando a gente paga ajuda se não paga não atrapalha entendeu Adriano? entendi e uma outra dica que faltou aqui também viu é importante fazer o pedido da averbação pré-monitória o que é a averbação pré-monitória? você vai pedir que o juiz ou a juiz espessa um ofício chamar averbação pré-monitória o juiz ou a juiza vai expedir o ofício vai mandar pro cartório pra fazer constar na matrícula que existe uma ação de uso campeão e andamento isso vai gerar o que? proteção pra vocês gera publicidade entendeu? entendi coisas simples que fazem toda a diferença então eu tenho que pedir pra ele fazer essa extraordinária né? extraordinária faz pra fazer um atos com o estou ordinário mas requer que seja aplicada as regras do extraordinário porque cumpre a função social da propriedade requer também a que seja que seja também levada em consideração a soma da posse e também a posse complementar pra explicar pra ele ou pra ela pra ajudar o advogado o que você tem que falar? o prazo para uso campeão ele pode ser completado no decorrer do processo judicial é um grande avanço a economia processual a inceleridade processual e o superior tribunal de justiça já chegou a essa conclusão já decidiu que pode graças ao RESP 1361-226 pra que você vai deixar de usar isso? vai que essa ação dos campeões trava em rosca você tá usando o que? um RESP que vai favorecer você entendeu? entendeu? agora a averbação premonitória também tem que pedir porque esses imóveis essa região é uma região que o pessoal cresce o olho então pra evitar uma fraude uma dupla venda tripla venda alguma coisa assim você consegue com esse pedido de averbação premonitória evitar qualquer fraude vai constar o uso campeão na matrícula olha que legal vai constar o uso campeão na matrícula tem muitas novidades vou dar uma olhadinha na matrícula vou dar uma olhadinha assim pode posso olhar tem que estar dentro do processo mas se não tiver consegue acesso consigo acesso pata deixa eu até abrir uma matrícula aqui o doutor oi a gente vai ter minha mãe vai ter uma reunião lá com o doutor 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 as 11 horas não agora as 12 horas da tarde se de repente o que eu pague nossa a maioria a maioria recebe muito bem porque sabe que está vindo para somar e outra tira um pouquinho de responsabilidade dele o livro mais vendido no Brasil sobre direito miliário é o meu direito miliário de AZ uso campeão então normalmente me conhecem normalmente me conhecem e falam eu sou o Júlio poxa vida vamos lá que legal mas de cada um a gente não sabe a reação de cada um se ele aceitar posso ajudar só vê que a Maria se eu tenho agenda para as duas horas eu acho que eu tenho atendimento às 15 acho que às 14 não mas confirma com ela e se ele aceitar será um prazer ajudar eu ensino ele explico com muito carinho muito respeito para somar e o custo daí seria é o valor da consulta é cobrado a hora técnica de trabalho é uma mentoria uma mentoria e consulta é a mesma coisa só muda que a mentoria é para o advogado a consulta é para o particular o leigo eu ajudo sim se quiser eu faço até a peça com ele na hora eu faço e dito para ele eu faço na hora ali para ajudar e já resolver o problema foi feito o recurso de apelação agora que deu um azar deu em um juiz de primeiro grau muito ruim mas também vamos ser sinceros o que a gente tem que fazer quando a gente faz uma ação e não dá certo que foi o que aconteceu a adjudicação compulsória foi feita e não deu certo o registro deu certo a ação deveria ter explicado melhor na peça entendeu deveria ter abrido feito uma abertura de uma preliminar a abertura de uma preliminar explicando que foi feita a adjudicação compulsória foi um sucesso mas o cartão não registrou entendeu deveria ter aberto essa preliminar a gente ficando aqui e faria o que? menção do caso dessa ação que não deu certo e isso tudo tem como isso isso tudo tem como complementar agora nessa sei lá fazer algum tipo de revisão não sei tem na verdade o ideal era fazer isso em primeiro grau inicial a correção o aditamento agora a ação está em segundo grau recurso de apelação então o ideal era abrir essa preliminar no recurso de apelação porque o último grau que discute o mérito é o segundo grau o terceiro grau já não discute mais o mérito discute questões de direito afronta a lei federal afronta a Constituição Federal então teria que peticionar antes do julgamento desse recurso de apelação é isso mesmo não mencionou não ou seja porque o juiz julgou é caso de adificação não só o alunos do capião vai pra lá tem muita coisa pra fazer mais ou menos isso se livrou do processo maldosamente porque não foi explicado teria que ter explicado bem em destaque em preliminar teria que ter feito a abertura de uma preliminar antes dos fatos explicando que já foi feita a adificação compulsória e não deu certo que não era a ação correta também mas teria que fazer isso então assim tem um risco alto ainda a gente perder essa ação o ideal agora é pré-questionar talvez não sei se tem uma prova nova pra juntar no caso dos campeões tem que ter sempre tem as vezes a sua mãe fez uma benfeitoria no imóvel alguma coisa se não fez vai lá e compra compra um qualquer coisa o mais barato possível e junta uma petição como prova nova requer a juntada desse documento como prova nova e aí fala tudo isso tenta corrigir tem que fazer isso vê com ele eu ajudaria com o maior prazer ajudaria mesmo mas tem que fazer isso tudo que eu mencionei aqui é a chance de ter sucesso suma 237 anunciado 492 fazer o pedido alternativo do 1238 fazer o pré-questionamento porque do jeito que tá pode ser que não dê certo em segundo grau não tem a materialidade que a gente precisava então já pré-questiona pra ganhar em terceiro grau tem que falar da soma da posse da posse complementar vai ter que ser uma peça de umas 3 folhas no mínimo pra consertar se tiver agenda com a Maria vende direitinho eu já faço com ele a peça ele já protocola pra não correr risco de decidirem antes como o recurso prazo acabou de sair não tem prazo ainda isso aí vai ser decidido o ano que vem e diante de todo esse complemento de informação doutor eu achei que é difícil saber assim não existe causa ganha mas consertando essas questões a chance é muito maior você tá trabalhando com uma jurisprudência nova com teses novas então o próprio judiciário de segundo grau vai ver que você tá atualizado e se acontecer uma fatalidade você já preparou a peça pra ganhar em terceiro grau entendeu tem sim e isso tudo com a propriedade de posse nossa ou daí fica como se a gente não tivesse a posse a posse é de vocês tem que sempre firmar que a posse é de vocês a posse por mais que ela seja alternada de responsabilidade de vocês é posse para efeitos de uso campeão é posse qualificado entendeu conversa com ele eu ajudo sim eu corrijo a pesca muito carinho pra somar sem nenhuma arrogância com muito carinho e tumultade pra somar esforços pra gente ganhar ação tá bom tá bom tô à disposição isso e fora isso você anotou direitinho né pra dar uma dica pra ajudar ele né sim eu anotei aqui sobre a verbação a verbação promenitória você não esqueceu de mencionar aí verbação promenitória suma 237 anotou suma 237 do Supremo do Supremo do Supremo e enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil e não pode esquecer de mencionar a tese da soma da posse soma da posse e a tese principal né pra ganhar a mesma ação da posse complementar o que que é a posse complementar é a posse no decorrer do processo tem que mencionar isso porque essa ação o estado que você tá fazendo a regularização é um estado da cidade né o fora é ruimzinho o fora é ruimzinho então aí tende a demorar dois anos uma ação nos capéus dois anos e meio ou seja esse tempo não pode ser perdido tem que ganhar ainda mais que tá enroscado aí talvez tenha que ganhar em terceiro grau então vamos aproveitar esse tempo e esse contrato vai usar pra quê com a finalidade de nos capião finalidade de sessão de posse por isso o pedido tem que ser alternativo eu explico tudo tá mas tá marcadinho aí também tá esse artigo 492 precisa também mencionar é um enunciado viu enunciado 492 da quinta jornada de direito civil tem que mencionar tá tá é um enunciado 492 isso da quinta jornada da quinta jornada de direito civil agora também não esquece mencionar o artigo né o 1238 do código civil suma 237 anunciado 492 artigo 1238 do código civil é o que vai consertar essa ação né vai consertar o tempo hábil pra conseguir ter sucesso de ação de êxodo e vai ter que pré-questionar por quê porque se der errado em segundo grau o segundo grau é complicadinho aí também o estado aí nós temos o que a tese pronta pra ganhar em terceiro grau o importante é ganhar não interessa em que grau de experiência assim o doutor acha que porque assim a gente comprou de boa fé tem contrato tem tem aquele lápis lá de sei lá deu 12 anos tem a gente construiu na propriedade tem casa lá tem aí tem um detalhe teria que ter ganhado já né é porque o erro foi o erro foi fazer a indicação do psor em não uso campeão e esse uso campeão não é só fazer o uso campeão é você trazer essas teses novas pra falar ó não é pré-requisito eu fazer a indicação do psor eu tenho que estar fazendo o cartório não é pré-requisito então faltou algumas fundamentações atuais pra poder forçar e ter sucesso na demanda né esse caso é caso puramente uso campeão tem todos os requisitos tinha que ter ganhado foi uma fatalidade é que infelizmente o judiciário tá ruim se você não faz uma peça onde você blinda você acaba sendo prejudicado né você tem que fazer uma peça pra blindar e outra coisa que eu vi aqui também não está correto o uso campeão não é uma ação litigiosa é uma ação declaratória então você nunca vai colocar em face contra você não tá processando ninguém você tá batendo a porta do poder judiciário e falando judiciário eu tenho a posse somada alternada emancipação eu quero me tornar proprietário eu quero regularizar já tentei através da indicação só não deu certo ou seja outro não diria erro mas é uma situação que não deveria ser levada em consideração incluir um réu incluir um réu a coisa litigiosa esse caso não é litigioso entendeu ela incluiu no caso a canto e a proprietária tá errado não precisaria fazer isso não tem réu esse uso campeão esse uso campeão é uma ação declaratória aí o juiz você vai pedir a citação dessas pessoas mas eles vão ver que não é uma ação litigiosa é uma ação consensual entendeu outra coisa aqui também tá faltando pedido de perícia não foi feita a perícia topográfica assim a gente contratou um topógrafo e a gente eu encaminhei pelo menos essa documentação pra constar no processo lá não fez bem nós temos que colocar documentação no processo seja antigo ou atualizado mas uma ação dessa tem que ter a perícia o juiz vai nomear um topógrafo ele vai fazer a topografia mesmo já tendo um documento lá por que isso? por questão de segurança pra não dar nulidade amanhã é requisito obrigatório mas eu mas eu que tenho que solicitar pro juiz ou o juiz que toma essa decisão como é que é? nós que temos que solicitar juiz requer que seja nomeado um perito pra fazer a planta o terminal descritivo a topografia os campeões tem que pedir perícia judicial tem que pedir mesmo que a gente junte o documento novo pra não gerar nulidade amanhã ou o cartório negar registro porque não é só pensar no agora é pensar no amanhã pra não dar problema e essa perícia judicial é o que tem que solicitar por exemplo intimar os vizinhos fazer é a perícia judicial o juiz não é um perito ele vai lá e faz a planta e topografia rapidamente paga o profissional agora a citação é feita dos vizinhos lá direito lá de esquerda e fundos e do último proprietário que consta da matrícula os seus herdeiros em regra via correia mas pode ser feita por edital mas isso não quer dizer que a peça é litigiosa a peça dos campeões é uma ação declaratória ela é consensual entendeu? quando nós fazemos quando nós fazemos ela litigiosa erramos erramos o formato da peça não fica não dá pra consertar dá pra consertar dá pra consertar sim se trabalhar com essas teses o relator do tribunal de justiça ele vai ver que opa ele tá querendo dizer aqui que vai recorrer até Brasília ou seja vamos julgar com mais cuidado com mais atenção agora se ficar do jeito que tá deixa a desejar aí vai capaz de cair num julgado com picola entendeu? e mais um ponto aqui também além da verbação pronunitória poderia ter pedido a antecipação da perícia se tivesse pedido a antecipação da perícia também teria cumprido tabela mas agora já não dá mais aí não dá pra consertar isso aqui a gente tava tentando montar uma outra coisa que daí complicado assim até a gente tava pegando luz e água dos vizinhos lá pra fazer a construção da casa né? é aí eu até assisti um vídeo seu ali falando sobre referia né? não sei se tem alguma coisa relacionada com isso e assim a gente contratou um rapaz lá pra fazer a ligação pra nós da energia ele fez tipo um gato lá pra gente poder usar a energia sabe? sei tem risco tem risco alguma coisa na verdade sempre tem né? se tiver uma denúncia alguma coisa é gato não 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 conseguiu eu 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 sei é a gente acabou fazendo assim né? mas a gente tá brigando lá pra regularizar assim a gente tem a declaração que a prefeitura emitiu dela pediu pros vizinhos de um lado ou de outro né? assinarem reconhecerem firma levarem lá pra gente tentar mudar o IPTU pro nosso nome pra gente conseguir dar entrada na água e na luz só que aí no processo ainda tá tá faltando agora uma outra coisa que faltou aqui nesse uso capião é o cartório é chato o cartório de imóveis né? então no uso capião o que que eu falo para os alunos? você tem que abrir um tópico e colocar assim da localização e descrição do imóvel por quê? porque você consegue com isso né? com a localização e descrição do imóvel que é uma fotinho do imóvel sabe? uma fotinho do imóvel ou do Google sabe aquele mapinha do Google? você coloca assim abre um tópico da descrição e localização do imóvel aí você pega a fotinho do imóvel foto atualizada e uma pinha do Google você pode também copiar sabe o que? a topografia a topografia como ela foi feita recentemente dá pra você diminuir e colocar no corpo da peça mas faltou isso hein? eu sempre falo para os advogados dos cursos que eu dou aqui no meu livro também esse livro aqui de uso campeão eu sempre explico para os advogados que a gente precisa fazer o que na peça de uso campeão na exordial que é inicial abre um tópico da descrição e localização do imóvel e aí nós vamos fazer o que? copiar a descrição da matrícula só copiar ou recortar e colocar uma fotinha atualizada do imóvel e uma pinha do Google ou se tiver documentos atualizados topográficos você pode diminuir e colocar no corpo da peça por quê? se a gente não faz isso é outro erro ganha o uso campeão chega lá para registrar o cartão e fala não vou registrar porque não tem a descrição do imóvel não posso registrar errado ou seja você trava de novo a gente tem que pensar lá na frente né? também faltou isso e o doutor consegue auxiliar ele para fazer todos esses pontos que estão faltando dentro do caso ajudo ajudo sim se ele não se ofender eu ajudo com muito carinho tá? a barça com ele ele falou olha eu conheço o professor Júlio né? que é professor autoridade no Brasil do campeão e ele falou que ajuda colabora ajudando a gente aqui vamos fazer uma mentoria com ele? totalmente humilde a intenção é só somar beleza eu vou fazer isso eu vou falar com ele se ele autorizar se ele quiser participar melhor ainda já faz na hora ajudo ele na hora ah não posso participar que eu tenho audiência tenho isso tenho aquilo então você faz eu faço a peça só que você grava para mostrar para ele entendeu? tá tá bom? tá bom tá show porque as vezes a ideia é ah mãe que em cima você me avisou grava grava e mostra para ele e eu faço um croquis da peça e te mando tá? tá certo tá bom? qualquer coisa eu estou à disposição fica com Deus tá? qualquer coisa eu estou à disposição meu amigo aqui tchau obrigado obrigado tem mais vou encerrar aqui tá bom tchau 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 tchau